Éramos três companheiros Mas ainda tinha o terceiro que tinha dinheiro pra ela gastar Casou-se com ela, levou o nosso amor E nós que ficamos chorando de dor Mas o dinheiro nunca fez feliz a ninguém Hoje ela vive soluçando também Quando ela passa por nós Então em dueto abrimos a voz Companheiro, companheiro O dinheiro nunca fez feliz a ninguém Se console, companheiro Que ela vive sofrendo também Éramos três companheiros Para a mesma mulher conquistar Um que era bom, um violão Eu que sabia cantar Mas ainda tinha o terceiro que tinha dinheiro pra ela gastar Casou-se com ela, levou o nosso amor E nós que ficamos chorando de dor Mas o dinheiro nunca fez feliz a ninguém Hoje ela vive soluçando também Quando ela passa por nós Então em dueto abrimos a voz Companheiro, companheiro O dinheiro nunca fez feliz a ninguém Se console, companheiro Que ela vive sofrendo também